É, oi, Pome, que bom que eu te achei, eu queria te perguntar uma coisa. É, não tô afim, sai daqui. Garota estranha. Não, Pome, te achei de novo, vem cá, é uma perguntinha rápida que eu queria perguntar se... Ai, não, não tá vendo que eu tô ocupada, me deixa em paz. Mas, que eu não fiz nada ainda. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pome, Pome, espera, espera, não vai embora dessa vez, espera. Até agora, você vai encher meu saco, não tá vendo que eu tô tendo meu momento. Mas, espera, eu só queria saber o que é que eu fiz, que tu não tá me dando nada de atenção, nem falei nada hoje. Ah, você ainda questiona isso? O que é que eu fiz, Pome, eu sou um anjo pra tu. Ah, acho que você é tudo menos um anjo, você só me irrita que eu, porque eu não vou querer falar com você, eu não gosto de você. Não fiz nada ainda hoje pra tu, Pome, eu acabei de acordar ali. Poxa, hoje o dia acabou de começar, você já viu quanta coisa de errada você já fez comigo, é claro que eu não gosto de você. Você é irritante, você enche meu saco, você é careca, você é feio, você é verde, é muito insuportável, fica perto de você. Ninguém gosta de você aqui, as pessoas só te acham engraçada, mas ninguém consegue conviver com você. Você nunca fez nada de bom pra mim, é óbvio que eu não vou querer falar com você. Pelo menos se for pra você encher meu saco, me paga um salário mínimo. Tudo isso, Pome, eu não sabia que era tudo assim, Pome. Hum, pois é. É, tipo, Pome, eu sei que eu fiz algumas coisinhas ruins, mas não foram todas, e todas foram pro teu bem. E como tu acha que eu não fiz nada por tu assim, que tal, deixa eu ver, que tal se eu te pagar um lanche? Serve? Já compensa tudo que eu te fiz? Não, eu não quero um lanche. Um lanche não? É, então... Eu nem comeria algo que você me oferecesse. Um docinho então, um docinho. Serve? Muito menos. Ai, tá, eu tenho que provar alguma coisa pra... Tá, tá, pronto, assim, que tal assim? Se eu disser sim pra tu durante o dia inteiro assim, eu sou perdoado? Poxa, isso até que é interessante. Me perdoe, a gente sai até num cineminha, beleza? É, cineminha? É, um dia inteiro. Não, é um dia inteiro que eu vou te dizer sim, você pode pedir qualquer coisa. Você tem certeza? Eu não tenho nenhuma pegadinha nisso, né? Não, não, eu prometo, eu vou fazer tudo que você quiser, mas no final você me perdoe e a gente sai num cineminha, beleza? Por que que eu tenho que sair num cinema? É, são as regras. Ai, tá legal, que escolha eu tenho. Ah, obrigado, Pome, eu vou te mostrar que eu sou uma pessoa mudada aqui, por tu, eu posso fazer qualquer coisa, beleza? Você tá indo pra igreja? Tá, Pome, eu vou fazer tudo que tu quiser. Tu tem algum programa pra hoje aqui? Tu tem alguma fase pra fazer agora? Olha, eu até tenho, mas... Eu faço, eu faço, eu posso... Certeza? Não se preocupe, eu vou fazer tudo por você durante o dia. Ah, perfeito, então, você nunca me ajudou tanto na minha vida. É, tudo pelo cineminha. Parde, Pobre. Ah, o quê? Estou um pouquinho atrasado, né, mas já tá pra ir. Você veio em boa hora, tá tudo certo com o plano, mas teve uma alteraçãozinha, e eu espero que você não se incomode. A alteração? O que que tu vai fazer com ele? Dependendo do que for, eu não me incomode. Pode estar se é melhor, não sei. O que que tu vai fazer com ele, Pome? Nada não, Jax. Você vai ajudar o Kinger agora, tá? Ele tem um negócio pra fazer comigo que eu tinha perdido uma aposta com ele. Aposta? E o que que tu tinha prometido pra ele, Pome? Ah, é algo que eu acho que você não vai gostar, tem certeza que quer que eu fale? É, mas eu prometi fazer tudo que tu faz por um dia, né? Então, como você vai fazer tudo que eu pedir, você vai fazer uma massagem no Kinger, porque eu não vou fazer. Tamo junto, meu dia, tá muito corrida, e sério que você tem uma vida bela e não morra. Mas sei que o Jax, é? Ah, tá bom, a mão dele é maior mesmo, ó. Pega lá o verniz, o óleo de peroba, e começa os trabalhos aqui, ó. Vem. Ai, meu Deus, tu tirou a roupa por quê? Vai, é pra passar direitinho na minha peça, vai. Ai, meu Deus do céu, por que eu ia aceitar isso? Tá doendo o zumbro aqui que nem existe, vai. Massageia. Ai, meu Deus, tá cheio de pelanca aqui, meu Deus. Pelanca, rapaz. É tudo marcado, nossa, é tudo craque lento, é um creme craque, é Kinger. Eu sou uma marripa de madeira. Ai, meu Deus, que nojo. Ai, 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 eu dei no ciático, para, para, meu Deus do céu. Eu meio travou a coluna aqui agora, desgraçado. Você não é massagista profissional não, né? É, não, deixa eu aproveitar que tu tá travado e eu vou pegar mais óleo aí, viu, falou! Chama pobre, desgraçado. Ai, meu Deus, minhas mãos estão todas calejadas, pô, e o que tu ia fazer com aquele velho? Por que tu aceitou fazer massagem daquele velho? Eu já falei que eu não aceitei, eu perdi uma aposta. Ai, meu Deus, minhas mãos estão debilitadas agora. Tá legal. Então, é que agora surgiu uma outra coisa para você fazer que vão que você já apareceu. Ah, eu não sei se tá valendo a pena não, pô, menino, sabe? Poxa, mas tem um cineminha no final e você também tá tentando pedir desculpa, né? Senão eu nunca vou te perdoar. Ai, o cineminha eu tinha esquecido do nosso encontro. Tá, 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 o que é dessa vez agora? É que a Agatha... A Agatha, o que que tu tinha falado com a... Oi, Agatha aqui pelo momento. Ah, sim, já tá tudo pronto, só vai ter um pequeno... Pronto, por aqui. Uma pequena alteração. Alteração? Ah, tudo bem. Ah, é que a Agatha me pediu ajuda sobre uma coisa, então agora você vai ajudar ela. Entra ali, no ringue. Vem, Frouxinha, vamos? Ah, é sério que eu tenho que entrar ali com ela com essa mostrenga aqui? Por favor, olha meu amor, não vai aguentar não. Vai lá, vai, por favor, tô pedindo. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Tá preparado? Tava doido pra um saco de pancada. É, é, tu não vai entrar também não, Pomeni? É, não. É que eu tava precisando de um boneco de teste ou algo assim. Eu vou ser a treinadora da Agatha. É, treinadora pra quê? Pra luta, ué. Eu vou treinar ela, ela vai lutar. Lutar? Eu não concordei em lutar não, Pomeni, o que é isso? Ah, não, tá tudo bem. Agatha, vem cá, deixa eu te dar um lecionamento. Olha, você tem que bater nele com a sua vida. Pensa aqui como se fosse real. Pensa que ele agrediu sua mãe ou alguma coisa assim. Minha mãe? Peraí, eu não fiz nada disso, Pomeni. Como assim, já que você agrediu minha mãe? Não, eu não agredi ela, não, não agredi ela, não. Me deixa, me deixa. Não, 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 não. Para com isso. Me deixa, não, para com isso. Vamos aqui. Me deixa em paz. Vamos aqui, para de correr. Me deixa em paz. Jax, entra no clima. Ela tem que pensar que é uma aventura de verdade. Não, me deixa em paz. Não vai me pegar. Dá uma rasteira, dá uma cadeirada, ele para. Quebra o joelho dele. Ele está correndo sozinho já. Olha aí, olha. Cadeirada, cadeirada. Ai, 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 ai. Puxa a ele, puxa a ele. Não, para de me bater. Puxa a ele, não, não, não. Para com isso, a gente está machucando. Ai, isso, ai, ai, que nojo. Chuta ele, quebra o quadril dele. Chuta ele, quebra o quadril? Ai, 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 ai. Tá bom, eu vou. Pode não, meu bubu não. Toma a mucu velada na costela dele. Ai, 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 ai. Bate no dedo mindinho. No dedo mindinho? Nossa. É que dói muito, causa trauma até. Olha, você está indo muito bem. Pode continuar que eu fui ali, tá? Tá bom, vamos lá. Não, vem de volta aqui. Ai, para a Agatha, meu Deus. Barranco dente. Tchau. Você desiste, você desiste. Eu não desisto. Para a Agatha, para de desistir. Ai, minha costelinha, obrigado pelo treino, Agatha. Pô, minha. Oi, Diego, você está bem? Eu acho que eu perdi umas três costelas. Eu acho que eu danifiquei meu pulso também. E eu acho que eu perdi meu rabinho. Ah, o seu rabo, poxa, perdeu mesmo. Ah, está tudo bem, passou. Nem deve ter doído tanto, né? Não, não. Imagina, eu estou bonzinho. Ai, que bom que você está bem. Valeu, você está ajudando muito hoje. É, tu está me perdoando, é sério? É, até que sim, mas hoje à noite você não quer ir num jantarzinho, algo assim, para eu te agradecer. Nossa, não precisa falar mais nada. Nossa, já me revigorei aqui. Não precisa falar mais nada. Me encontra às oito, me encontra às oito, que eu vou preparar tudo, beleza? Poxa, beleza, obrigada. Vai ter que preparar. Ufa. Não, vou fazer tudo, não se preocupe. Meu Deus, eu vou no encontro com a Pome, eu tenho que preparar tudo. Tenho que trocar de roupa, tenho que trocar de roupa. Ai, meu Deus, eu tenho um encontro perfeito com a Pome. Ah, pai, que lugar bonitão aqui, hein? Ah, seu carlanco de R$0,99, o que tu está fazendo aqui? O que tu está fazendo aqui? Que é o cozinheiro, né? Eu tenho um encontro... Que cozinheiro? Eu tenho um encontro com a minha querida Pome hoje. Ah, tu tem um encontro com a Pome, né? Rala daqui, sua barra de R$0,99. Rala. Aí, Pome, vem cá. Oi, desculpa, demora. Oi, Pome. Oi. Já ajeitei nossa mesa aqui, eu estava só expulsando esse convidado indesejado aqui. Expulsando? O cara está falando que tem um encontro com você, olha que louco. Não estou entendendo também, mas está tudo certo, amigo. É aqui mesmo, o Jax falou que ia preparar tudo para a gente. É, é. Lugar bonito, hein? Para tu e para ele, então, que eu fiz isso tudo? O que tem para a gente comer? Obrigado, hein, Jax. Qual que é a nossa mesa, hein? O cara, você está aqui, olha. Lá na naza com ela aqui, olha. O que é isso, Pome? É, garçom? Garçom, como assim? Você comprou um possivelinho, Pome? Oi, senhora, o que o senhor deseja? Eu estou com muita fome, então o que tem para a gente comer? Eu resolvi o restaurante inteiro para a gente, então tem todo tipo de comida. É, sério? Você reservou o restaurante inteiro, então a gente pode poder ficar bem juntos hoje, amigo, sem ninguém atrapalhar. Coisa boa, coisa boa. Aí que é bom, hein? Aí que é bom. Enquanto desse é bravo. Eu quero hambúrguer, hein? Eu quero pizza. É, eu quero bolo também. É, tá bom, eu vou pegar tudo isso, eu já volto. Macarrão, que eu gosto de miojo. Desgraçado, eu achei que esse encontro era meu. Foi hambúrguer que aquela barilha de R$99 pediu, e a outra pediu o que? Miojo, né? Tá, serve isso aqui. Ai, deixa eu levar lá para eles, vai. Droga, esse encontro era para ser meu. Correria, né, pô? Correria. Aqui, senhor, chegou rápido, hein? Ah, pô, me mostra como você foi rápido. Ai, meu de gourmet, que lindo. Olha, ó, tá bonito, hein? Obrigada, Jax. Depois você traz mais coisa para a gente comer, que eu tô só broca hoje. Tá bom, então. Obrigada. Traz uma só da italiana para mim aí. Vou até tirar foto para o Instagram com isso aqui. Ah, Gamigo, o nosso encontro hoje tá tão romântico. Ah, eu tava louco para sair com você, hein, pô? Me fazia tempo. Jax, 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 garçom. Não sei subir, subir aí. Sim, senhorita. Qual o seu desejo agora? Eu vou querer um ovo com bacon, porque eu quero ser bem americana hoje. E você? Eu quero a sobremesa. Traz sobremesa. Ah, já quer a sobremesa, já? É, trai o bolo aí. Quero um bolo. Não sei subir. Pô, mas tu tem mais boca para fazer do que eu. Tá aqui o pedido de vocês, então, aqui, o bolo aqui para o senhor. Olha aí, ó, o bolinho. O bolinho para nós dividir aqui. E o americano para americano aí, ó. É até um bolo branquinho, parece até um bolo de casamento. É, a gente pode fazer um assim para nós, hein. Casamento, meu Deus do céu. Aqui, ó, pô, menino. Peguei para você, prova aí. Come um bolinho aí, vê se tá bom. É, é, é. Tudo para você, pô, menino. Gostou? Gostou? A gente tenta agradecer o Jax por ter feito isso tudo. De agradecer mesmo, né, Dota? Dá até 10% de gorjeta para ele hoje. A comida estava uma delícia, mas a gente já está indo embora. Tchau. É, é. Valeu, viu, irmão? Até a próxima. É, ai, meu Deus. Aquele encontro acabou comigo, mas pelo menos eu fiz tudo que ela queria, né? Oi, pô, menino. Te achei, te achei. Oi, Jax. Tudo bem? Eu estou perdoado? Eu estou perdoado agora? Eu estou perdoado? Ah, você está sim. Você fez tudo certinho. Me ajudou muito. Obrigada. E a gente vai no encontro agora, né, Sineminha e tal? Calma aí. Eu tenho mais um pedido. Só umzinho. É bem rapidinho. Coisa boba. É, é, é. Sério? O que ela vai pedir agora? Vai, fala. É rapidinho, né? Nada que você vai ter que sair daqui. Você pode fazer agora mesmo. Sério? Eu faço, eu faço. Qualquer coisa para a gente sair do nosso encontro. Eu chego aqui perto. Fala, fala para mim. Eu gostaria muito que você me desse. Sim, você quer? A chave da saída. Me dá a chave da saída. É sério que esse aqui vai ser o último pedido? É o último sim. Pode me dar, Fidinho. Vai, anda, anda, anda. Então vai lá, então. Vai. Precioso. Tá, agora a gente vai não encontrar. Eu tenho que ir. Eu tinha que passar a conta. E nós se encontriam, pô. Minha cineminha. Me liga, tchau. Mas eu ainda tenho o número dessa garota. A gente tem que ter telefone. Tá, só joguei a comida fora e dizer que vocês terminaram. E peçam aí um bacon com ovo e uma pizza. E peçam aí um bacon com ovo e uma pizza.